Oi, meu nome é Mariana, tenho 18 anos, participando do evento Livro por Minuto do Centro Cultural São Paulo. Eu queria indicar o livro Alice no País das Maravilhas, que esse ano está completando 150 anos de publicação. E é um livro que é um clássico, ele é maravilhoso, o escritor, o Lewis Carroll, ele era professor de matemática, de lógica, então todos os poemas que ele escreveu, tudo foi baseado em matemática, tudo tem uma lógica no fundo. Então é algo que é muito interessante você ler e nunca sai de moda, está no nosso cotidiano, em vários lugares você vê referência e nesse ano, por completar esse aniversário, também tem muitos eventos legais que dá para ir e é isso aí.